É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Só leva chifre quem não faz amor direito Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo E como ficar rico se nós A me faz um bar A me faz um bar A me faz um bar Mais um E essa vizinha ruim quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha ruim quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai